Tava com os amigos, eu te vi passando, que cabelão Toda arrumadinha, tava com a sua amiga, chamou minha atenção Travendo a beleza dela e ela disfarçou com um caderninho na mão Eu vou com a minha amiga, ele me secando, que papelão Do tutuquinho, fui passando e sentindo o cheiro bom Até pensei que não, mas vou dar condição Que que eu faço, mini? Aqui de você, sei que ele é bonitinho Mas nunca nesse papinho, não, não, não Mão falando do grupinho, pedaço de mau caminho Tem doação, ele é do tipinho Te faz mal pro coração Então vai ser só um lance de escola Me espera lá fora, já tá dando a hora de ir embora E quando se não tocar, eu vou te beijar Antes da sua mãe chegar Então vai ser só um lance de escola Me espera lá fora, já tá dando a hora de ir embora E quando se não tocar, eu vou te beijar Antes da sua mãe chegar Então vai ser só um lance de escola Me espera lá fora, já tá dando a hora de ir embora E quando se não tocar, eu vou te beijar Antes da sua mãe chegar Então vai ser só um lance de escola Me espera lá fora, já tá dando a hora de ir embora E quando se não tocar, eu vou te beijar Antes da sua mãe chegar Aí não é o que ir embora Aí não é o que ir embora Obrigado.